Música Canal Lipspeed, velocidade e informação do jeito que você gosta, apresenta Violette Cordery. A Violette começou a dirigir quando ela tinha 18 anos, em 1920, e entrou em sua primeira corrida no circuito de Brooklyn. O famoso circuito inglês. Ela pilotou um carro chamado Eric Campbell, de 10 cavalos de potência, e fez uma média de 50 milhas por hora, que foi um recorde para aquela prova que ela participou e acabou vencendo essa corrida. Em janeiro de 2021, a Violette fez a sua primeira tentativa de recorde contra o relógio, aquelas provas que você tem um tempo para percorrer uma certa distância. E ela quebrou vários recordes na categoria de 1.500 cilindradas. O recorde de 200 milhas, com 3 horas e 10 minutos. Um recorde de 4 horas ininterruptas, com 244 milhas percorridas. E o recorde de 250 milhas, que foram feitos em 4 horas e 5 minutos. Em 1922, ela pilotou um carro chamado BSA, que tinha 10 cavalos de potência, num desafio lá na Escócia, ao longo de 6 dias, percorrendo 1.040 milhas em estradas completamente irregulares, com um tempo muito ruim, com subidas e descidas muito íngremes. E ela foi a única mulher que conseguiu, além de completar o traçado, ela não cometeu nenhuma falta. Veja bem, nenhuma falta. E acabou ganhando a medalha de ouro por causa disso, já que na época ainda não existiam troféus desenhados, nada. Aí ela ficou alguns anos sem competir. Em março de 1926, ela foi a principal pilota de uma equipe que quebrou 33 recordes mundiais em 11 dias e meio de pilotagem no circuito de Monza. Veja que maravilha. Eles registraram recordes de 10 mil, 15 mil e 25 mil milhas. E esse último, então, ela estabeleceu uma média, ela e os companheiros, uma média de 39,7 quilômetros por hora, pilotando um Invicta de fábrica, um carro de turismo de quatro portas e seis cilindros. Em julho de 1900, esse carro que ela pilotou está nessa fotografia que você está vendo aqui, inclusive a foto menor em cima, ela está com os companheiros ali comemorando esse feito extraordinário que eles conquistaram. Em julho de 1926, ela foi a Montlery para tentar quebrar o recorde de 5 mil milhas e, de novo, com Invicta de 19 cavalos e acabou quebrando o recorde com uma média de 70,5 milhas por hora. Em 1929, aí ela volta para Brooklands para tentar quebrar vários recordes e desta feita acompanhada com a irmã Evelyn. Ela foi convidada para fazer essa tentativa de recorde em Brooklands e ela e a irmã percorrem mais de 30 mil milhas a uma velocidade de 61,57 milhas, que foi o último recorde que ela estabeleceu na sua carreira cheia de recordes. Na foto da entrada deste vídeo, você viu a Evelyn um pouco mais à frente, abaixo, e a Violette um pouco mais para cima. A Violette era um pouco mais tímida, era uma pessoa que não era muito chegada a fotografias ou a reconhecimento. O que ela queria mesmo era reconhecimento pelos recordes que ela conquistou nas pistas.